Tchá, tchá! Pô, mano, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, você vai ficar no chão, viado. Quebrou? Não! Tá, de novo! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá! Tchá, tchá! Tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá! o que é isso faz isso aqui mano eu estou prestes e agora e na loja ver meu carro novo tá ligado mano eu acho que vai dar tudo certo eu acho que eu vou comprar só vou lá mano na loja ver os detalhes do carro acertar tudo certinho se tudo é certo hoje ainda esse carnal mano do céu é nele que vai dar um rolê hoje é nele que vai dar um rolê hoje porque hoje é sexta né hoje é sexta então já vamos na varinha mora né vamos vamos já leva o cartão seu cartão tá comigo ó eu vou tô logo indo ali na loja que tá meu carro e se der certo é hoje mesmo que carro que ela é o que você tava pensando mano de verdade já tá não tinha tudo na thumb lá é uma bm mano é tração traseira preta mano a coisa mais linda você tem que tá ligado mano você tem que ver 328 não sei é 325 e sim é m ela é 6 cilindros todas são então eu morri mas ela é imagina bloca ela 2008 é então tem as quatro cilindros mas é mais antiga tá vendo é 6 cilindros não sei tem que ir lá ver não sei mano de verdade velho vai ser parecida com a do Dani modelo e só que mais um pouco mais nova um pouquinho mais nova mentira contrário mas velho que é 2008 2008 é para moer mesmo é para arregaçar tipo é para fazer drift é para tipo emprestar coronado que não tem carteira é burro é a minha cadeira tá chegando a fazer prova amanhã mano desmancada imagina se você não andar bambu é um carro que vai arregaçar para dar uma hora não é para arregaçar que eu vou ter dó dele né mas mano é um carro para andar tá ligado de boa dia a dia mano mano a bmw mano é uma bmw é uma bmw bmw rolê de bmw velho preta preta pretona nossa interna branca caramelo para de caguetar a coronado eu mostrei a foto coronado agora é ele chegou na bocinha é uma bmw 356 cilindros turbo não sei o que ano 2008 e eu falo que é caramelo e eu tô caguetando mas a interna é um segredo a interna é um segredo rapaziada mano é a coisa mais linda mais linda mesmo e aí nego mandando na loja lá pegar um carro novo tá ligado daquele jeito então vou pegar um carro novo bmw vai botando lá na loja de verdade tô indo primão tô indo lá na loja tomada vai dar certo uma bmw nervosa bmw preta nossa interna é um segredo interna das bmw é tudo igual viado é que essa daí é meio branquinha meio gordura só vai mudar a cor mas as internas é tudo igual você pegar a i8 a 325 tudo igual painel mano vai ser minha primeira bmw que eu vou comprar painel central é tudo igual só muito diferente a minha é antiga né não era 6 e 85 nasceu rapaziada então vamos lá de jaguar mano vamos lá ver a nossa bmw não tô te impressando na bmw ainda reclamando coronado tá vendo como a vida é né gente você vai fazer as coisas para ajudar as pessoas e ela só reclama eu quero o braço inteiro não sei sei que é tudo rapaziada vocês têm que ver essa bm mano é a coisa mais linda tô apaixonado por ela eu sempre quis ser uma bmw na minha vida tá ligado eu também é sério mano tipo assim eu sempre mano meu celular caiu de novo velho amarra uma cordinha celular por no pescoço velho mano mas é sério rapaziada eu sempre quis ser uma bmw na minha vida tipo assim é uma bm nervosa manja e ela é tração traseira velho eu tô louco pra ela ver ela porque se der certo ela vai ser minha ainda hoje eu vou comprar ela hoje sem sem papinho tá ligado sem falar rapaziada eu vou lá ver outra loja eu vou lá e li a não já vai ser minha mano vamos nessa quando você é louco rapaziada tô muito empolgado mano eu também vou comprar uma bm mano eu acho que eu tô mais empolgado que você mano eu tô indo na concessionária eu vou comprar uma bm você é louco mano não sei o mundão girou você é você é louco velho bom rapaziada já estamos chegando lá mano você é louco quero ver muito nessa bm vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver mano é na loja do tiagão t7 é e ele que falou do carro pra mim você tá maluco velho vamos entrar olha ali olha ali chama olha o tiagão ali mano mano olha esse carro rapaziada do céu mano que carro louco caramba é caramelo mesmo mano é incrível não é vamos ver nosso carro nosso carro nosso carro mano olha olha isso rapaziada que carro lindo mano mano eu quero mostrar tudinho pra vocês você é louco mano se tudo der certo esse carro vai embora comigo hoje e o coronado que vai dirigir pela primeira vez porque eu vou embora de jaguar se eu já vai embora com ele pra casa mas se quiser dirigir ela não é de jaguar mano do céu rapaziada olha só essa bmw aqui velho de verdade coisa mais linda mano olha isso sério ó tem até rabicho mano olha essas pinças vermelhas rapaziada mano os parafusos vermelhos ela é muito linda velho juro o que me chamou muita atenção nessa bm rapaziada é que ela tá muito barata tá ligado tipo tá abaixo do valor dela quando o chagão fez um preço nervoso pra mim a chave vai mano já aperta e já vamos entrar vai apertar o botão do meio mano de verdade velho que olha isso coronado seu olha essa entrada o tiagão tô entrando já mano olha isso aqui mano meu celular meu celular tá de brincadeira meu celular tá de palhaçada mano olha a chave da chave mano olha isso rapaziada eu sempre quis uma bm dessa tipo assim olha a interna dela mano na caramelo tá ligado mano deixa eu ligar aqui ó rapaziada rapaziada o que me encantou muito nela é que ela já tem difusor ó ó tá ligado mano ela já tem um difusor viu ó ela já é toda preparada tá ligado rapaziada tipo eu vou ligar a luz dela ó segura meu celular antes que eu perda mano olha isso rapaziada a luz dela já vem com aqueles angel vermelho tá ligado de noite isso aqui fica muito lindo vem ver isso aqui coronado olha olha isso aqui mano lembra que eu te mostrei no anúncio que ficava vermelho caralha mano de noite velho do céu velho nego é naquele valor lá se for se for manda mil faz o pix aí e aí nego é ela mesmo é ela mano de verdade velho né com tração traseira tocado é bruta pai tocado é bruta e é forte mano sabe que me chamou muita atenção nela o valor dela sem mancar o valor dela a interna dela é caramelo e tá mano a coisa mais impecável do mundo pelo lado do carro é conservadíssimo aham velho ela já tem esses detalhezinho da m tá ligado nossa xenon roda 18 meu tetinho solar velho mano ó teto solar teto solar de verdade as pinças vermelhas parafuso vermelho os os angel mano o gel vermelho vermelho na frente tá ligado ó ó esse aqui nossa mano sempre quis uma vez para ter esse aqui é caramba velho olha multimídia tá com multimídia é o ar digital tá com tudo meu vamos ver se o somzão é bravo será que tem bluetooth mano se tiver bluetooth esse carro tem bluetooth né será que tem mano 2008 meu camaro 2003 não tinha bluetooth é muito certo se essa bm 2008 tiver bluetooth é especial é especial deixa eu dar uma analisada aqui rapaziada mano é o banco elétrico velho dá pra você andar pra tua mulher andar oi mano de ver eles chamam você de mulher tá eu tô vendo mano de verdade velho olha isso aqui mano que louco olha oi mano imagina blocar e fazer drift rapaziada você eu não tô acreditando mano olha ô coronado me ajuda a colocar o bluetooth aqui que eu não tô entendendo como que funciona esse painel digital cadê 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 vamos colocar aqui dvd cadê 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 aqui não casinha bluetooth chama 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 e agora celular eu tô com um por cento pra não ser tá vai rapaziada a gente vai conectar o bluetooth aqui vai dar uma averiguada no carro vai mano olha que carro sensacional mano mano a primeira bmw quando era mais novo eu sempre quis comprar uma bm dessas tá ligado é muito carro velho quantos km ela tá 100.000 km é pouco pra caramba porque ela é 2008 é a média 20 mil por ano você é louco 15 a vista com 100 rodou nada zerado ele tá maciando mano de verdade velho tá maciando olha mano vai colocando bluetooth aí coronado mano do céu quero dar um rolê nesse carro aqui velho mano eu tô muito empolgado pra ficar com esse carro eu quero ver eu quero ver o que eu quero ver se ficar com ele que eu também quero rapaziada do céu sério mano é uma bmw que eu sempre quis ter na minha vida mano uma bmzona e é um carro tipo assim que eu sempre quis ter só que é um carro tipo assim mais em conta tá ligado é caro pra caramba com certeza mas tipo assim ai eu vou sair de noite eu e meus amigos e vai dar um rolê mano de verdade dá um medo de deixar o camaro e o jaguar na rua mano porque se vem uma pessoa maldosa vai lá e zoa o carro mano é um carro tipo assim que você não acha peça muito fácil tá ligado tipo ó imagina tipo o jaguarzão ali alguém vai lá e zoa o carro mano tipo o que você faz tá ligado então eu tô com um pouco de medo disso e é um carro mano que eu sempre sonhei então mano vai juntar as duas coisas deu certo ta dando certo? ta dando certo? mano eu to muito feliz tipo com um carro desse ta ligado? te louco liave liave com o céu mano ambe com o céu nervoso juro 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 ah ligou eu acho ligou? não sei deixa eu ver acho que sim coloca pra tocar o mandela não o que você quer ouvir? mandelas O Coronado conectou o bluetooth, aumenta o som ai que eu quero, vamos ver, aumenta o som ai que eu quero, vamos ver. Ô, chama, chama, vamos ver. Mano, de verdade, mano, abaixa ai, abaixa ai. Mano, juro pra cê, é tão alto que nem abaixa ó. Mano do céu, rapaziada, é o carro do rolê, mano. Solzão, tem espaço aqui atrás, olha aqui, mano, aqui atrás, que louco. Tão de mulher que cabe aqui atrás. Mano do céu, véi. Ó, o Jaguar já não é carro de rolê, só cabe duas pessoas, ou o Coronado fica. Ou elas vai tudo no meu colo. Mano do céu, véi, eu tô indignado com esse carro aqui. Ô, Leandro, se eu fizer o Pix agora, tipo assim, ele é meu? Eu tô indignado. Se eu quiser mandar o Pix, vai depois eu resolvo isso ai. Depois nada, resolve? Manda mil só de sinal pra garantir o negócio, passa o feriatão, passa o final de semana, curte a nave, celebra o bagunho e esquece. Sabia, velho. Já era. Só levar embora, não precisa nem pagar. Caralho, velho. Mano, não precisa nem pagar, é só levar? Dá mil, vê se gosta, né? Experimenta. Só devolve inteiro depois se for devolver. Mano, de verdade, rapaziada, olha só isso, mano. Não, eu tô indignado, mano. Não, eu tô indignado, velho. Não, eu tô indignado, velho. A cara tem muito esses farolzinhos. Eu também, né? Hoje é sexta. Tem uma cara de mau. Olha, olha, mano. Vermelhinha. Não, é. Não é. Não é. Mano do céu. Olha isso, rapaziada. Você é louco, mano. Bravíssima. Sesca, né? Mano. Ó, seguinte. Gostei pra caramba do carro. Mano, de verdade mesmo. Olha isso aqui. Não, hein, Tom? Você mandou, né, Nero? Não, não andei. Não andou. Eu vou fazer o seguinte. Não tem como. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta. Eu não vou ficar com o carro ainda. Não, beleza. Tá em casa. Pensa, analisa. Mas eu vou ver. Mano, é um carro tão louco. Coronado, de verdade. Não, você é louco. Bravíssimo. Pensa, analisa, estuda. Mas vai dar uma voltinha. Aproveita, ó. O dia tá bonito. Deixa eu ver. Se chover aqui, pai. Deixa eu ver que dá problema, né? Já vai fazendo trip. É, rapaziada. Então é isso. Vim aqui na loja ver essa BMW linda, mano. Deixa nos comentários aí se é esse carro que eu deveria ter, tá ligado? Eu nunca tive uma BMW na minha vida. Essa aqui seria a primeira. Então, mano. Se você comentar, Léo compra, Léo compra, Léo compra. Eu vou ficar com esse carro aqui. Demorou? Vou dar uma voltinha. Fechou, pai. Test drive. Acelera. Olha, legal. Obrigadão, mano. É nóis, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou. E... Olha, alas. Nossa senção!